Eu acredito que essa seja a parte final, mas se não for, a quarta parte vai ser a final. Vamos começar aqui onde nós paramos. A gente encontrou aquela pedra de explosivo, agora nós vamos continuar. Eu já instalei ela agora, mas já está dentro do covil para matar a matriarca. Deixa eu só ver aqui os modificadores. Não, estou, normal. Insano, as skins das armas eu mudo, eu gosto de mudar as skins na campanha. Então vamos lá. O Gear 5 ficou muito foda, depois que dá para você mudar as skins no modo campanha. É muito bom mesmo, muito foda. Deixa eu ver se o som está saindo legal aqui. Vamos ver. Vamos ver se o som está saindo legal, bacana. Está sendo muito bom, deixa eu ver som. É, vai dar uns ecos aí porque eu estava testando no meu celular aqui. Agora vamos lá. É, vamos desligar ali então as... Essas metralhadoras. Cadê o Jack? Gerador. Olha lá, Jack. Parece que deu certo. Opa. Não foram todas. Tem que ter outro gerador por aqui. Tem lá. Ah, verdade. Olha, estava me esquecendo já. Parece que ela corre mais, velho. Parece que quando ela está invisível, parece que ela corre bem mais. Beleza. Agora foi. Volta para algumas respostas. Mais preparado. Opa. Opa. Cuidado. Essa parte tem um gráfico da porra, meu irmão. O que os caras fizeram nesse jogo aqui é absurdo, velho. Olha. Olha, que linda essa parte, mano. Nossa, que foda esse jogo, mano. tem que mudar esse bagulho, mano. Queria tanto que o gráfico das cut sands fosse o gráfico do jogo mesmo também, da gameplay, vai ser foda. Essa ideia é um lixo, velho. Tá bom. Ah, me picou. Você ficou assim, com uma alfinetada. A minha mão é sensível. Identificação adequada exigida para entrar. As ideias, velho. Sua entrada foi negada. Pontes. Mas, hein? Vamos ver a Kate agora. Nines. É você? Identificação adequada exigida para entrar. Identificação adequada. Não, você pode tentar, mas nem sabe como vai doer. Entrada concedida. Boas-vindas ao lar. Boas-vindas ao lar? Sigam-me, por favor. Pode explicar aquele bem-vinda ou não? Quer mesmo uma explicação? Mano, olha o japo. Acho que eu gosto mais do Niles. Só que essa parte aqui, eu odeio essa parte, porque nós não atira. Ah, então conhece o meu botão muitíssimo inferior em Nova Esperança. Essa parte aqui é chata. Mas que porra? Tô congelando aqui. Oh, céus. Aparentemente, alguns dos nossos criojatos estão com defeito. Deve ser uma falha no sistema. Não me diga. Claro, não podemos continuar até que esses criojatos... Ah, eu peço que ela anda bem mais rápido. Que foda, mano. Lata-velha do caralho, filha da puta. A alimentação dos criojatos deve ser igual a das tolas. Vamos achar o gerador. Baixei. Beleza. Deu certo. Então vamos voltar àquela lata de lixo. Vamos ver aqui como é que tá a minha visão. 93, mano. Tá bom. Me acostumar a jogar. Ele só mexeu ali, ó. Isso aqui mata rapidão, velho. Isso aqui é o louco. Quero só ver você explicar isso. Olha. Essa ficou da hora, hein? Olha que grato que eu me surto. Por que veio pra cá? Nossa família precisava de um lugar para continuar trabalhando em paz. Sério que a sua família fez isso sozinha? Estou certo de que essa informação não é para o seu pico. Cacete. O caminho para qualquer descoberta é cheio de falhas. Aqui estão alguns dos nossos espécimes mais instáveis. Essa sua descoberta. Como conseguiu? Ela era a filha do minerador. Resistia ao envelhecimento. Doença. Criamos como se fosse nossa. Ah, você vai achar isso interessante. O que é? Aquele é um dos primeiros híbridos bem-sustentidos. Híbrido. Ou seja, um locust. É a mesma coisa. Na nossa instalação anterior, tivemos problemas com estabilidade genética. Os Cyrus eram desequilibrados e estéreis. Um problema por motivos óbvios. Os locust eram diferentes, muito controláveis, os soldados perfeitos e abençoados com a reprodução. Qual é a diferença deles? As células. Bom, os filhos dos mineradores da emulsão forneceram um repositório genético maravilhoso, assim como as criaturas nativas da cavidade. E toda a sua pesquisa genética? Está aqui? É claro. Ah, merda. Aí, 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 Jack, Jack, vem cá. Você tem que baixar tudo que tem nesse terminal. Caramba. Eu acho que não quero saber o que vocês não me significam, não. Mas, quando a imunidade genética e a emulsão de uma criança muito especial ficou clara, nosso trabalho decolou. Por favor, prossega. Era claro, a Mira. Conhecida como... Rainha Mira. Você cruzou ela com os Cyrus? Nada tão monstruoso. Porém, as células-tronco eram complementares ao DNA Sire. Mas subestimamos muita coisa. O forte instinto materno da jovem Mira, por exemplo. Deixa eu adivinhar. Ela liderou os filhos pra matar vocês. Não, não, não. Bom, sim. Mas quis dizer um instinto materno tradicional pela filha dela. A pequena Raina. Sua mãe. O quê? É mentira. Não é. Sua mãe nasceu aqui e foi levada pelo pai covarde dela. Isso causou a lamentável rebelião da jovem Mira. Por que tá contando isso? Você tem tantos dons que ainda não consegue entender. Que negócio é esse? Ele vai te matar se souber. Todos eles vão. O que você disse? Ei, ei. O que que... Por que você veio aqui comigo? O que o JD te disse? Ei, eu não vou te machucar. Não? Mas devia machucar. Talvez eu devesse. Isso de fato romperia o vínculo entre você e os locustes. Nair, cala a boca! Não podem fazer comigo o que fizeram com a minha mãe. Sua mãe? E o que eles fizeram com a sua mãe? Na colmeia. Eles a mudaram. E isso a matou. Eu a matei. Eu a matei. Mas esse processo permite que eles aprendam, cresçam. Sem uma rainha, eles ficam desnorteados. Viu? Viu? Só uma arma. Não. Você não é. Lá na vila. Quando eu estava dentro do snatcher. Era eu que estava no controle. O que? Acho que eu matei o Oscar. Espera um pouco. Você acha? Ou você matou? Eu não sei. Eu não sei. Eu só... Quero isso fora da minha cabeça. Eu só quero que pare. Tá bom. E você vai acabar com isso. E se eu me recusar? Aí a gente te deleta e destrói a sua preciosa pesquisa inteirinha. Então, me permita ajudar. E é pra gente apenas confiar na sua palavra? Você é livre para escolher em quem me enviar. Meu Deus, olha o gráfico disso. Olha o gráfico disso. Mas, galera, você sabe o que eu não curto no Gears? Essa coisinha, sabe? É claro que eu resisti. Eu sou uma arma. Eu não sei o que. Eu quero comer. A jovem Gears não precisava de uma incorporação tão grosseira. Essas coisinhas babacas, velho. Porque a Gears, ele não é pra ser assim, cara. Gears é pra ser durão. É pra ser fodão, tá ligado? Pra ser um bagulho... Um dos meus melhores geneticistas. Amorzinho, tá ligado? Porque deixou de acreditar no nosso trabalho. A Mira sabia onde ele levou ele. É, foda, mano. Eu disse a Mira que Reyna tinha morrido durante a fuga. Caralho, olha que lindo, mano. Achei que isso, mano. Olha ele, amor. Que gráfico da porra, velho. Como é que o 6 vai ser melhor que isso aqui, velho? Mas parece que teve outro defeito. Talvez você possa cuidar disso. Eita porra. Foda, hein? Aqui já tá gelo? Eita porra, eita porra. Muito bom. Corre, filha. Tirando. Ah, ele conseguiu. Seu amiguinho é bem habilidoso. Ô, se liga, loja de lixo. O Jack já tem dor. Bom, vocês formam um belo casal. Hahaha. Sinais e atiração, velho. É pra... Acho que é pra lá. O que que tem pra cá, velho? Sigam-me, por favor. Uma porta, acho que é errada. Mano, essa skin da Kate é muito foda. Você é louca. Falta pouco. Tô curiosa. Qual a sensação de ver sua obra de vida se voltar contra você? Não vejo desse modo. Os locusts queriam independência. E Mira mostrou um caminho. Sempre tive muito orgulho da sua avó. Ainda tenho. Que porra é essa? A material foi gerada a partir das células-tronco da sua avó e do DNA de... Cyrus, caraca. Nossa, olha que gráfico foda. Esse dispositivo é onde Mira aprendeu a controlar seu poder. Mas também podemos usar para romper seu vínculo, se quiser. Como isso funciona? Danificando levemente seu cérebro. O quê? Danificando levemente o cérebro? A conexão com os locusts é baseada num algoritmo genético no lobo temporal. Alterar isso requer uma anestesia, digamos. Isso parece uma lobotomia. Uma lobotomia é muito invasiva. Isso é controlado. Enquanto isso, a matriarca vai guiar sua mente indetectada para onde deve ir. Loucura, hein, fazer isso aí. Ok, tá bom. Não, 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 não. Não, você não vai fazer isso. Eu não confio nessa lata velha. Então fica de olho. Mas eu preciso fazer isso. É isso que eu não gosto, cara. Perdendo o controle, não vou machucar mais ninguém. Cara, é essas coisas que eu não curto, velho. Deixa o Niles aí, que ele vai fazer alguma coisa, velho. Essa parte estava no trailer, mano. Cê é louca. Essa parte estava no trailer. E foi foda. O jogo é foda, mano. Multiplayer. Cê é louca, absurdo. Vamo lá, vamo ver. Mano, que foda, velho. Que foda. Eu amo demais o Gears 5, velho. Pena que ele, assim, da campanha eu acho ele mais fraco. Mas ele é um jogaço, mano. Cê é louca. Corajosa, hein, velho. Tá louco? Meu Deus, velho. Olha pra isso. Ela poderia ser a rainha, mano. E não quis isso, velho. Que foda. Eu espero que um dia a Mirra possa voltar, velho. Faz muita falta, velho. Cê é louco. Nossa, olha as garras desse bicho, mano. Ela está bem? Ela está bem. Paciência. Kate, tô aqui. Tô aqui. Caralho, ele não machucou ela, mano. A matriarga. Eita, olha a rainha ali, ó. Fudeu. Nossa, ela estava dormindo, mesmo, ó. Nossa, ela estava dormindo, mesmo, ó. Nossa, ela estava dormindo, mesmo, ó. Eita, olha a rainha ali, ó. Deus, fora! Merda. Jack, vem aqui e acaba com isso. Sai, sai. Tá gemendo, porra. Kate! Kate! Aí, tá tudo bem? Sim, tá sim, mas... Beleza, vamos. A gente fala disso depois. Não, escuta. Ele me usou. Minha mãe... Ela está viva. O quê? Não era ela de verdade, a não ser... A não ser que tenha sido... Cadê ele? Desligamento de emergência em progresso. Vamos. Ele foi por aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar. Caralho, chega de vídeo. Pelo amor de Deus. Atrás deles! Volta aqui, Nair. Caralho, que merda! Certamente você notou que fui gentil com você. Agora não está mais vulnerável à colmeia e a sua mãe foi despertada. Bom, por assim dizer. Eu vou matar você, porra! Acho que ele não pode nos ouvir. Não importa! Iniciando o confinamento criogênico. Saia imediatamente do laboratório. Ai, que caralho. Cara, nessa parte eu tô todo perdido. Tomando o cu, velho. Sai fora! Tem que ter um jeito de levantar essa tranca. Vou fazer o que para fora. A gente vai acabar congelado se você não levantar essa tranca. Merda! Acho que era o Nail. Caralho, nice aí. Parece o pai do Marcos, cara. Identificação. Diretor Nail Samson. Aprovada. Confinamento criogênico encerrado. Acidente industrial do caralho. Ele colocou esse lugar para congelar antes de se grato é a morte. Caramba, que alívio. É, deu. Vixe! A matriarca... Surve. Pô, deu, vi. Tenho certeza que isso não vai ser um problema. Vamos achar o Marcos, vem. Libertar a matriarca foi inconcebente. É um brinquedo, velho. Você vai morrer. Eu dou um tiro nela. O que significa que nunca verá a grandeza de sua mãe. Transfigurada. Vou te matar, Nail. Me ajuda a levantar isso. Eu, eu vou levantar isso. Quer me dizer que merda, Nail. Toda criança precisa de um amigo. Caralho. Divirtam-se. Odeio esses meus fãs. Eu sou um esporte. Estou vendo. Vamos acabar com eles. Só cuidado. Estou no insano. Nossa, meu Deus. Caralho. O que foi isso, mané? Kate, quer me dizer que merda o Nail está falando? Ganhão. Depois, quando cuidarmos do Nail. Toda criança precisa de um amiguinho. Divirtam-se. Ai, ai, ai. Esse meu ficha é muito forte, mano. Vem, estou vendo. Na moral, velho. Vamos lá. Vamos dar uma bomba ali no meio. Vamos acabar com ele. Carrega. Algo abatido. Opa, ali tem a... Jack, a armadilha de choque. Não, não, não. Cuidado, mais no poste. Ele é armadilha de choque, mano. Engraçado, hein, velho. Ó, sai fora, hein, Delph. Fica a minha. E às vezes ele pega a arma do outro. O modo é que eu perdi as minhas outras armas, mano. As relíquias, velho. Corre, corre, corre. Nossa, meu Deus. Bem na cabecinha. Ah, vai jogar bomba. Ah, vai jogar bomba. Passar cuidado de fragmentação. Cristo. Eita, trouxa. Mano, ela vai direto na cabeça. Caramba. Sabe, o que não percebe? O que nenhum de vocês percebe é que minhas crianças nunca morreram. Elas foram criadas para resistir ao conflito de gerações. Elas podem recuar, podem hibernar, mas sempre voltarão. Não certificamos disso. Eu sou muito afim de dar um fim nessa lata de lixo. O que não vai? Você vai morrer. Quem é que vai matar ele é maquiagem. Ai, cara. Vai quase morrer. Meu Deus, mano. Cuidado. Que é chato. Vai, esconde! Isso. Ah, pergunte. Ai, caralho. Beleza. Nossa, que cagada. Que cagada. Vamos lá, cadê? Armadinha de choque, caralho. Às vezes não funciona essa armadinha de choque, mano. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Vamos pegar aqui, as balas que tem aqui. Bomba, granada. Aí, tem duas com três aí. Isso aí, vamos lá. Vamos ver. Não, funcionou. Jack, olha onde vai dar isso. Ah, agora vai ser foda. Cadê? Relaxa. Aí, Jack. Anda logo com isso. Vai, mostra a cara. Vai, caralho. Ótimo, mas não dá pra ir ainda. Não vou deixar essa coisa viva. Tá legal, vamos acabar com ele. Vixe. Ai, caralho. Meu Deus, esse bicho. Meu Deus. Ah, na moral. Na moral. Esses locustos são... Sei lá, eles são mais fortes, parece. Nossa, no último. Tá ligado? Foi no último. Meu Deus, cara. Mano, esses locustos são muito chatos, velho. Que talante. Amiga. Bora. Nossa, agora é matriar que é chato também. Meu Deus do céu, velho. Ah, não. Ai, caralho. Esqueci da minha... Caralho, fodeu, mano. Daí que nasce. Oi, merda. Deixa a porta, logo. Beleza. Ah, soubeu, mano. Não tenho nenhum interesse em descobrir. Vamos. Olha, velho. Que merda essa coisa? Tive o deslumbre da mente dela. Você não vai querer sair. Vou pegar ela. Cadê o Niles, porra? Minha nossa, alguém despertou os meus Cyrus de sua longa hibernação. Desgraçado, mano. Imagino quem poderia ter feito isso. Olha que desgraçado. Vamos lá. É, agora é pra ser fora. Não tem bicho achado. Vem. Puta merda. São ainda mais meios de perto. Caralho, vou trabalhar e pegar mais bola, porque senão eu te pedido. Kate, tem mais. Tô bem, gente. Jesus. Ah, faz tanto tempo, Jade, que os meus Cyrus eram um nefes. Eu fico com isso. Caralho, subiu, subiu, subiu. Boa, gente. Boa. Ai, caralho, 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 caralho. Boa, vai, 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 vai. Caralho, caralho. Caralho. Caralho, caralho. Ah, vai tomar no cu, Del, filho da puta. Ah, mano, esse Del é um arrumado. Caralho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que que é isso? O Dhamo faz tempo. Se prepara. Caralho, essa merda. São ainda mais meios de perto. Ah, vamos embora, vamos jogar. Que é o lixo. A gente vai ter tudo. Ei, tem mais. Caralho. 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 Nossa, vai morrer. Acho que ele tem que voltar lá e pegar mais lá Caralho, cabelo Corra Ai, caralho Ah não, pegou, deu de novo Ah, vai tomando Ah, vai te perder, mano Que isso, velho Pô, deu muito Ai, mano Nossa Olha o que é onde mira Não Que isso, tira, velho Meu Deus, cara O Jack me salvou na última, mano Mitou demais, o Del Peraí, tem bala aqui de Ignatio? Tem Caralho Mano, o... Eu preferia Jogar sozinho com o Jack, mano Esse... É, esse lixo aí é muito chato Do Del, velho Eu ia jogar com o Jack, na verdade Porque o Del é muito lixo, mano Pelo amor de Deus Vamos abrir isso Dá não Ah, ah... Essa parte é chata Meu Deus Espera aí Não viu a gente Será que é? Cega Essa matriarca é foda, mano Acho que sim Ela dá um medo da porra, mano Dá um medo do caramba Essa matriarca, mano Você tá, mano Eu joguei a primeira vez Ai, Del, faz alguma coisa Olha, que filho da puta, mano Aí, ó Tô ali, ó Aí, velho É foda, hein, Del Viu, mano Del não faz porra nenhuma Aê, mano Você viu como o Jack faz muita coisa A barra tá limpa O laboratório é limpo Vamos em frente Vai, 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 fia Tá bom, rapaz Deixa que eu me lido com ele Fica cegado, Nair Fica cegado Que aqui é a Kate Relaxa Relaxa É por ali Vai, 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 vai Ô, merda Deixa eu pausar aqui Vou ali tomar um café e já volto Ai, meu Deus, please Se você for lugar Amém O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?